Um aspecto muito importante do trajeto de lei de Bion é parte do controle. O controle do homem não está para, no momento em que um donador de trabalho emprego um homem no quadro de lei de Bion, para nós ter em conta que o homem está cumprindo os critérios que ele está especificado. Então, em primeiro lugar, nós vamos controlar se, em realidade, se trata de um grupo de trabalho novo. Nós temos que controlar também o homem que não manda um outro traidor, o caso, então, assim, a emplear um homem. Então, esse é um par de controle que nós temos que tirar. Também nós temos que ir com o controle de parte de uma primeira, se ela tiver uma primeira, não está realmente para um homem que eu gosto de subir o trajeto. Então, esse é algum exemplo de controle que nós temos que tirar do quadro de lei de Bion. Então, nossa vez está enforcada o departamento de controle, a vacina não sai, assim, o controle, não somente para o jovem que trabalha com o trabalho, porque nós temos que tirar do quadro de lei de Bion, mas também, nós temos que tirar do quadro de trabalho em geral. Então, nós temos que fazer o Ministério. Então, nós temos que fazer muito mais movimento de parte do Ministério, para o que está tratando de controle, e controle dentro do aspecto em geral. E quanto é que está disponível para a vacina e controle? Quanto é que está disponível? E que dia está em nível 1? Sim, nós temos que fazer muito tempo com o Ministério, com a via de um trabalho de trabalho em geral, com a família de Amsterdã, nós temos que tirar um inspecção. Então, agora que nós temos que chegar na fase, com o trajeto está claro, nós temos que ir para buscar pessoas para fazer parte do controle. O que nós temos agora aqui dentro da casa não é suficiente. Apenas nós temos que ter três, quatro inspectores de trabalho. Se eu não temos que pedir trabalho, então, de parte do faílho, nós temos que ter quatro ou cinco. Não é suficiente. Então, nós temos que dar uma pedição para nós começar a buscar, para nós começar a buscar pessoas para fazer parte da inspecção. Não somente inspecção de parte de labor, nós temos que inspecção também de parte de segurança, nós temos que inspecção também de parte social do nosso ministério. Nós estamos precisando de uma understanding, nós estamos precisando de uma diferente ajuda, mas nós temos o auxílio de uma forma de regla e isso chega, o caminho não tem que chegar. Então, no momento não é que nós estamos, nós acabamos de ter todo o documento preparado para o meu país. O Conselho de Ministros, quando eles caminam nós, nós vamos começar a fazer a faculdade para nós, nós vamos começar a buscar, quando nós vamos inspecção de labor, ou seja, o que é isso. Mas, nós não sabemos exatamente quanto tempo, o ministro Jassi está trabalhando? Bom, eu quero que nós temos 30 pessoas, nós vamos começar a trabalhar de parte do nosso ministério. Agora, nós vamos começar a escrever isso.